Ah, o futebol. Um esporte mágico que causa múltiplos sentimentos no coração de todo torcedor fanático. Quando a bola rola, todos aqueles que acompanham estão sujeitos a momentos que testam o nível de humanidade, solidariedade e humildade, o famoso fair play, que faz com que o futebol ultrapasse todos os limites e seja considerado muito mais do que apenas um esporte. E ao longo de toda a história, houve diversos momentos bonitos e respeitosos que foram além da competição, mostrando que ainda existe amor acima de qualquer rivalidade. Em uma partida do Campeonato Russo, o capitão do Dinamo Kiev, o Gusev, acabou se chocando com o goleiro e caindo totalmente desacordado em campo. O choque foi tão forte que ele apagou de uma vez, e todos ficaram vendo aquela situação assustados com medo do pior acontecer. Então, o meia de Abakancava, do Dnipro, agiu rapidamente e colocou a mão na boca do jogador. Isso não é recomendado pelos médicos por diversos fatores de risco, inclusive piorar o quadro da pessoa desmaiada. Mas, nesse caso, deu tudo certo, e felizmente com a entrada dos médicos, o jogador conseguiu voltar à consciência, mas teve que ser levado de marcap no hospital. Já nessa outra partida, mais um choque forte acabou acontecendo, e o jogador, George Tickley, acabou caindo completamente inconsciente e em seguida começou a convulsionar. Mas o Luca Lottesville nem pensou duas vezes e de maneira ágil desenrolou a língua do jogador adversário, e colocou ele de lado, enquanto os outros jogadores chamavam os médicos. O jogador foi atendido, e no fim, o Lottesville foi aplaudido e abraçado pelos jogadores adversários. O George Lukaku, que jogava pelo Twente da Holanda, infelizmente faleceu de uma maneira muito triste em 2022. Ele era muito querido por todos do clube. Então, os fãs, jogadores e familiares decidiram prestar uma homenagem a ele, inclusive seu pequeno filho, que entrou em campo e não aguentou segurar as lágrimas. O jogador, Yumi Son do Tottenham, é um cara querido por muitos pela sua humildade e respeito dentro de campo. Mas infelizmente, no jogo entre Tottenham e Everton, o Son deu um carrinho no André Gomes, e na sequência, acabou prendendo o pé no gramado e sofrendo uma lesão gravíssima. Quando o Son viu que a fratura do André era grave, ele se desesperou e começou a chorar em campo. O Cristiano Ronaldo tem uma família linda. E em 2022, ele estava à espera de mais dois filhos. Mas infelizmente, um veio a falecer antes mesmo do nascimento. Cristiano ficou muito triste, e precisou ficar um tempo a passar do futebol para dar apoio a sua família. Na época, CR7 estava jogando pelo Manchester United na Inglaterra. Em uma partida dos Red Devils contra os Reds, os torcedores do Liverpool decidiram por si só prestar uma homenagem para o Cristiano Ronaldo. Então, no minuto 7 do jogo, todos levantaram e começaram a bater palmas, com uma forma de solidariedade ao Camisa 7. E aí o momento, né? A gente fala sobre ele, sobre esses aplausos dos torcedores em pé nas arquibancadas do Anfield. Um movimento organizado por torcedores do Liverpool para que no minuto 7 houvesse os aplausos. É o incentivo a Cristiano Ronaldo vivendo o drama. Que caráter, que atitude da torcida do Liverpool. E aí o canto dizendo que Cristiano Ronaldo jamais caminhará sozinho, é de arrepiar. É de arrepiar. No futebol, também é comum presenciarmos momentos de respeito. E nesse jogo aqui, o jogador Matei deixou de fazer um gol para que o goleiro adversário fosse atendido. Durante esse aquecimento do PSG, o Mbappé acabou chutando a bola em direção à torcida, e acertou uma torcedora. Ela machucou o nariz, mas o jogador fez questão de ver como ela estava e a levou para ser atendida no banco de reservas. Depois do jogo, ainda foi se encontrar com a garota, e levou uma camisa de presente para ela. Se liga só. Em um torneio juvenil entre Barcelona e um time do Japão, os garotos do time espanhol, mesmo com a pouca idade, mostraram muito respeito e fair play com o time adversário, consolando os meninos que estavam chorando após a derrota. É uma partida da Champions League entre Itoaterra, e a gente vai ter uma partida da Champions League, de Jax, o Tottenham estava quase eliminado, mas Lucas Moura estava iluminado, e brilhou muito. Ele marcou dois gols, trouxe a esperança de volta para o time, e quando faltavam poucos minutos para acabar a partida, ele conseguiu fazer o impossível para garantir a vitória. Marcou um hat-trick e levou o Tottenham para a grande final. Na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mas ao coração, a bola chegou na área, Lucas! Lucas! Quando o Tottenham é no coração, ele não responde ao cérebro, o pé responde ao coração! Ao coração! Tottenham! Lucas fez história nos Spurs, e na sua despedida do clube, a emoção tomou conta do jogador. 1 1 2 1 1 2022 não foi um ano fácil para os brasileiros, porque o Brasil acabou de ser eliminado na Copa do Mundo, de uma maneira extremamente dramática nas quartas de final para a Croácia, com o Marquinhos perdendo o último pênalti. O sonho de muitos jogadores e torcedores teve de ser adiado, o que gerou uma grande comoção em toda a seleção brasileira. Já durante essa partida, houve um contato de jogo, mas esse cara acabou perdendo a consciência e caindo em campo. Rapidamente os jogadores pediram ajuda médica, e depois fizeram um circo em volta do jogador para que ele fosse atendido. Um efeito muito grande, não sei se não fosse... Eu falo em cima de tribunais, que escandeiam o nome dele Rarish Pop. O jogador português Eusébio, mais conhecido como Pantera Negra, foi um ídolo master no futebol, um dos maiores de todos os tempos. O cara fez história, conquistou muitos títulos e prêmios individuais, inclusive uma bola de ouro pela France Football. Mas em 2014, o Pantera acabou perdendo a vida. E como ele fez uma grande história pelo time do Benfica, o clube prestou uma linda homenagem a ele. O português Eusébio, mais conhecido como Pantera Negra, foi um ídolo master no futebol, um dos maiores de todos os tempos. O cara fez história, conquistou muitos títulos e prêmios individuais, inclusive uma bola de ouro pela France Football. Mas em 2014, o Pantera acabou perdendo a vida. E como ele fez uma grande história pelo time do Benfica, o clube prestou uma linda homenagem a ele. É como dizem, não é só futebol, as fronteiras, a humildade, emoção e respeito. E como dizem, não é só futebol, as fronteiras, a humildade, emoção e respeito.